O meu primeiro doce foram os brigadeiros e as trufas e só depois eu fui evoluindo para os doces mais complicadinhos, para o pão de mel, para o pirulito decorado, para o brownie, para o cake pop, aí você já sabe, né? Começa uma infinidade de modelos que a gente pode decorar. Mas lá no começo, acho que a maioria das pessoas começam pelos doces mais tradicionais, mais clássicos, teoricamente mais fáceis de fazer, né? Então foi exatamente assim que eu comecei. Eu fazia lá meus brigadeiros, minhas trufas. Eu já contei algumas vezes por aqui a minha história, né? E disse que eu consegui realmente crescer na confeitaria, que a minha confeitaria começou a acontecer mesmo quando eu entrei no mundo dos doces decorados. Isso significa que eu deixei de fazer brigadeiro e trufa? Não, muito pelo contrário. Foram exatamente eles, por eles que eu comecei a decorar, né? E graças a eles que as coisas começaram a acontecer para mim. E aí Obrigado.